E aí Começou hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Fórum Social Mundial Temático. O fórum foi aberto pelo diretor-geral da FAO, José Graziano. Mas até o dia 29, várias atividades devem acontecer. Por isso, vamos voltar agora ao vivo a Porto Alegre com o repórter Adilson Mastelari, que tem mais informações. Adilson? Renata, o fórum foi aberto oficialmente aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini, que é o palácio do governo do estado do Rio Grande do Sul. E como você disse, a palestra foi do professor José Graziano, que hoje é o diretor-geral da FAO. A FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O professor Graziano, ele discursou durante cerca de 40 minutos e falou de várias políticas públicas que o governo brasileiro vai passar, vai transmitir a FAO para que essas políticas sejam aproveitadas em todos os países em desenvolvimento e também nos países pobres que precisam superar a questão da fome, a questão da miséria. O professor Graziano disse, por exemplo, que uma das iniciativas que vai ser implantada na FAO é a difusão do cooperativismo, que é uma ferramenta importante para a produção agrícola em todos os países, em todas as regiões. destacando que várias personalidades falaram durante a abertura oficial e, entre elas, o ministro interino da Agricultura, José Carlos Vaz. Ele veio representando o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, como ministro interino ele veio. E anunciou que o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, está na Europa, está lá reunido com ministros da Agricultura dos países da União Europeia, isto para abrir novos mercados para a agricultura e a pecuária brasileira, em especial a suinocultura. E agora, à tarde, às três horas, começa uma concentração na Praça do Mercado Público aqui de Porto Alegre, onde centenas e provavelmente até milhares de pessoas, de várias entidades, de várias organizações, que estão participando do Fórum Social Temático, para uma grande marcha. E está confirmada, até o presente momento, a participação do diretor-geral da FAO, José Graziano, nessa marcha que vai percorrer parte aqui da região central de Porto Alegre. Por enquanto, são essas as informações aqui do Fórum Social Temático. Renata. Obrigada, Adilson. Bom, a gente pode, então, voltar direto de Porto Alegre com informações com o repórter Adilson Mastelari. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história do Fórum Social Mundial, que foi criado no ano de 2001. No ano passado, o Fórum Social Mundial aconteceu em Dakar, no Senegal. Mas, em 2010, o evento ocorreu aqui no Brasil. Porto Alegre e Salvador sediaram o Fórum Mundial da Sociedade Civil, que, na época, comemorava 10 anos de existência. Gente de todo o Brasil, América Latina, de mais de 20 países. Cláudia é da Colômbia e Iru Juan, do Paraguai. Antes de chegarem ao acampamento, eles cruzaram a Argentina de ônibus, de carona, vieram para contribuir com ideias, dizer que acreditam que um mundo melhor é possível. Não, é um mundo, não sei, onde todos podamos dizer o que pensamos, também ser muito conscientes, ser respeitosos com a natureza, tratar de viver da maneira mais harmônica possível, respeitando ao outro as diferenças. É um bom processo que estão fazendo agora os povos originários. É um processo bom, né, que eles estão planteando uma alternativa muito forte, política e cultural, e que eles estão, né, que vêm da construção, assim, das comunidades. O Acampamento Intercontinental da Juventude comemora seus 10 anos de existência no Fórum Social Mundial. As barracas e a estrutura cheia de cores foram montadas sob a paisagem exuberante de um sítio em Novo Hamburgo, a 40 quilômetros de Porto Alegre. Aqui, até o dia 29 de janeiro, os jovens procuram viver na prática um estilo de vida que respeita a diversidade cultural e promove o desenvolvimento sustentável. Agricultura familiar e agroecologia, esses são temas que reuniram esse grupo de estudantes aqui no 10º Acampamento da Juventude, no Fórum Social Mundial, na Grande Porto Alegre. Eles vieram trazer ideias, discutir soluções para uma agricultura que não contribua para a poluição do meio ambiente. Fábio Henrique, estudante de administração, quais as ideias dos jovens aqui no acampamento? A agricultura familiar é um bom exemplo de como que dá para você desfragmentar o... Você não concentra renda na agricultura familiar, nem agroecologia e sistema agroecológico. Você precisa de muita mão de obra. Diferente do agronegócio, que você tem uma pessoa dirigindo uma daquelas grandes máquinas e mais de 50 mil hectares, não sei quanto. Dentro da agroecologia, a média é boa de duas pessoas por hectare. Então você tem muita mão de obra. Outra ideia defendida no acampamento é a de transformar o Sistema Único de Saúde, o SUS, em patrimônio material e imaterial não só do Brasil, mas também da humanidade. Ideia que recebe apoio dos jovens envolvidos no Fórum Social Mundial e dos conselhos municipais de saúde espalhados pelo país. Nós estamos trabalhando para integrar tanto a América Latina como o próprio mundo. E um dos conselhos que o nosso presidente deu para o Obama foi justamente isso. Incluir 75 milhões de americanos que não tinham acesso à saúde lá. E aqui a gente tem essa luta de manter o sistema público, perfeito, que atende os 190 milhões de brasileiros. Saúde e cura por meio do autoconhecimento, meditação, arte e fitoterapia. Os participantes do acampamento da juventude aprovam a iniciativa do governo de manter as terapias alternativas no SUS e sugerem ampliar esse tipo de atendimento, gerando menor gasto com medicamentos e internações hospitalares. A homeopatia é muito mais barata, a fitoterapia, a arteterapia, a bioenergética, o trabalho de massagem, a alimentação naturalista, a acupuntura. Tudo isso é muito mais acessível em termos econômicos do que a medicação farmacológica tradicional. O Fórum Social Mundial foi criado para discutir e debater propostas que possam auxiliar na formulação de políticas públicas sociais. Dois anos atrás, quando o Fórum também ocorreu em Porto Alegre, um dos temas prioritários do encontro foi os caminhos para que a economia proporcione a redistribuição de renda e a redução das desigualdades sociais. Confira na reportagem especial de Ana Gabriela Salles. Redução das emissões de carbono, queda no desmatamento e alternativas para conter o aquecimento global são temas que estão cada vez mais no foco das discussões no mundo inteiro. Um debate que vem ganhando força também no Fórum Social Mundial, principalmente a partir de 2009, quando a reunião aconteceu em Belém, no Pará. Na opinião da representante do Instituto Socioambiental, o evento é um solo fértil para a criação de propostas capazes de refletir nas políticas públicas dos países que participam. Esse espaço privilegiado de diálogo, inclusive com a participação do poder público, recebendo essas experiências, tem, sem dúvida nenhuma, contribuído muito para que países como o Brasil possam avançar nas suas políticas públicas, nas políticas sociais, nas políticas socioambientais, trazendo uma nova perspectiva. Nós ainda temos muito que caminhar, mas esse tem sido um espaço privilegiado para ajudar nesse caminho. Uma das estratégias do governo foi a criação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A lei determina que, nos próximos 10 anos, o Brasil reduz a emissão de gases do efeito estufa em até 38,9%. Além da queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, o desmatamento é considerado um dos maiores vilões na emissão de CO2. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento da Amazônia representou cerca de 20% das emissões brasileiras em 2008. Por isso, segundo o Ministério do Meio Ambiente, há urgência em combater essa e outras práticas. O caminho para o desenvolvimento sustentável também passa por outras áreas, como a agricultura. O plantio direto é uma das técnicas que não agridem o meio ambiente. Cerca de 80% dos produtores de grãos no país já utilizam a técnica do plantio direto. E o segredo da sustentabilidade desse manejo está nessa palha. O produtor de soja explica que a palha é o que fica de plantações antigas que secaram. E ao invés de ser jogada fora, como era de costume, vira adubo para a nova safra. Ela também ajuda a proteger a plantação em caso de chuva forte, evitando que os resíduos sejam arrastados para mananciais, causando erosão. Além disso, mantém a umidade do solo em caso de seca. Essas, segundo ele, são apenas algumas das vantagens do plantio direto. E quem também sai ganhando é o produtor. O produtor economiza em máquinas, porque ele reduz muitas operações. Ele tem mais produtividade, então com menor custo. Com custo igual, mas mais produtividade. E também a questão da sustentabilidade, das teses da sustentabilidade. Que ele está mantendo o seu solo, que é o seu ganha-pão, para as gerações futuras. Porque o solo está ficando cada vez mais rico ao invés de estar empobrecendo. Ronaldo diz que o apoio de órgãos como a Embrapa é importante para a criação de tecnologias sustentáveis como esta. Organizações que participam do Fórum Social Mundial acreditam que o debate colaborou na elaboração das políticas públicas. Existem inúmeras políticas que surgiram a partir desses esforços da sociedade civil de demonstrar ao governo que nós vivemos num país que é múltiplo, que é diverso, que tem diferentes realidades e que as políticas têm que contemplar essas diferentes realidades. O Fórum Social Temático é uma reunião preparatória para a Cúpula dos Povos, o grande evento de militantes ambientais, agricultores, grupos de mulheres, jovens e negros, comunidades indígenas e sindicatos, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, em paralelo ao evento oficial dos governos. A abertura do Fórum, hoje, em Porto Alegre, foi realizada por José Graziano, que foi eleito no ano passado o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.